Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, não solta a luz, ninguém colhe Porque a galera do Pantera não é mole Não, 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 não Não, 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 não E aí? Marcelo Castelo Veiga. 107, 663, 1774. Só o pé do Eduardo Cavalos Lima. O senhor vai dar uma declaração bombástica agora ou não? BOOM! Obrigado. Aplausos. É isso aí, meu filho. É um pouquinho dois, sabe? Vamos dar uma boa vida. Aplausos. Vamos subir, vamos! O que é? 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 2, 3, 4, 1G, 20, 2, 5, 2, 5, Está quase tudo pronto para a bola rolar aqui no Anaclento Campanella, Marisa. Não tem problema não, a gente vai fazer a festa de La Cessa aqui mesmo. Hoje é o dia. Toda vez que nós deixamos tudo lá dentro, nós saímos com corta-borda. Toda vez que nós deixamos tudo lá, nós saímos com corta-borda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um prazer com esse meteoro aqui, o que é nosso, rapaziada, vira pra Aranha pra conquistar. Confiança no companheiro! Esse acento será toda maior que vem, agora é a condição da vida. Eu tenho certeza que vocês vão acreditar, que tem qualidade, que tem honra, me dá esse exemplo, tudo bom. E aqui hoje é o nosso sono, vamos ocupar cada território do campo, cada parte do campo, cada dividida. Porque vai ganhar o jogo quem ganhar mais vendida, quem tem mais chulhão, quem aproveitar mais uma oportunidade, sabe por quê? Esse daqui, gente, é único, daqui a 10 anos nós vamos parar e vamos ter saudade desse momento. Então vamos aproveitar cada segundo do jogo, que no final de 70 nós vamos saber se o que é acerto. Ou a gente chega lá dentro, um homem é campeão, ia pegar seus caras e ia acabar com a festa dele na primeira. Só que pra isso, tem que ter aquilo que a gente falou, união um com o outro, paixão na despedida, rasga os caras, vai até ele cantar. Meu Deus, troca, tem cara de me cantar e tem certeza que até os caras que vai viajar, seis horas agora, se tem que sair, vai, vai, vai pegar os caras. Ou a gente ganha hoje aqui. Rola o pau dos caras, mas a gente vai ser com a minha colar. Rola o pau dos caras, mas a gente vai ser com a minha colar. Quando autoriza o árbitro, valendo vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, São Caetano e Botafogo. Wesley no travessão! Corta de cabeça, caiu o F1 de jogo! Botafogo, Botafogo! Orgulho de Ribeirão! Botafogo! Na Série C do Campeonato Brasileiro! Botafogo, Botafogo classificado! Sonha C do Campeonato Brasileiro! Nós acompanhamos a sua tragédia, em nenhum momento desconfiamos do nosso potencial, da nossa capacidade. E acima de tudo, Deus tem honrado esse grupo maravilhosamente e grandioso. Que é o Flag, que é o Flag, que é nóis, sabendo que é nóis, aí, é isso que eu plantei, aí, é isso aí. PITIO! 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 U.S.L.C.! PITIO! PITIO! VIVA! PITIO! O que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Não me pôr nisso! Não me pôr nisso! O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Você lembra? Já tem isso. O que é que o pai falou? O trabalho de tanta gente, de tanta gente que ajudou, tanta gente batalhou, esse é o Botafogo. É tudo com dificuldade, mas a gente consegue as coisas. Parabéns pelo acesso. Esse é o Botafogo, esse é o Botafogo que a gente quer, esse é o Botafogo da nossa terra de céu. Viva o Botafogo! Obrigado. Eu não sei o povo, eu não sei o povo Um grande abraço a você da nação botafoguense que curtiu aí estes grandes momentos Os bastidores de um empate e uma conquista histórica para o Botafogo 13 anos depois a equipe vai voltar a disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro Você que vibrou com um empate sem gols do Botafogo contra o São Caetano Suado até o final com o Botafogo se defendendo Para garantir o resultado que interessava ao clube Um ponto, já que no jogo de ida o Botafogo venceu por 2x1 e conquistou esta importante vantagem Botafogo agora espera pelos confrontos do próximo final de semana Já que vai enfrentar o Remo para decidir uma vaga na grande decisão da Série D deste ano Tenho certeza que você está comemorando bastante, até agora vibrou demais A festa em São Caetano do Sul e também em Ribeirão Preto E você vai ter a cobertura completa e imagens exclusivas de toda esta comemoração Portanto, confira agora quais são os destaques do Botafogo News Especial desta semana A festa é sua, torcedor botafoguense! Na raça, Botafogo arranca empate em São Caetano do Sul e garante acesso à Série C de 2016 As comemorações começaram no estádio Anacleto Campanella e ganharam as ruas e avenidas de Ribeirão Preto De olho no título da Série D, Tricolor vai encarar agora o Remo pela semifinal da competição Equipe sub-17 passa pela Inter de Limeira e vai disputar as quartas de final do estadual da categoria contra o Grêmio Prudente A gente começa falando sobre outros esportes, destacando o time do Botafogo Chargers Que sofreu mais uma derrota no último final de semana no sábado à tarde Jogando fora de casa contra a boa equipe do Paraná HP Placar final de 29 a 0 O time de futebol americano do Pantera já não tinha mais chance de classificação e apenas está cumprindo a tabela Agora o seu último compromisso está marcado para o dia 31 de outubro pelo torneio touchdown contra a equipe do Lusa Lions O jogo deve ser realizado lá no estágio do Carindé em São Paulo A terceira fase do Paulista Sub-17 chegou ao final nesse último sábado pela manhã O Tricolor recebeu a equipe da Internacional de Limeira e venceu pelo placar de 2 gols a 0 Confira A bola rola agora para Botafogo e Inter de Limeira pelo fechamento da terceira fase do Paulista Sub-17 Jogo realizado no último sábado no CT Manuel Leão Lançamento longo agora para Micael, meia do Botafogo e ganha disputa no alto Ele fica com a bola, invade a área e bate no cantinho de perna direita Abrindo assim o placar para o Botafogo em casa contra o time de Limeira Micael marca o primeiro gol da partida de pé direito Fazendo 1 para o Botafogo, 0 para a Internacional de Limeira Já no segundo tempo, aos 9 minutos, o lançamento agora na área da equipe da Inter O atacante Matheus faz boa jogada e é derrubado na grande área Detalhe mais uma vez para você, o pênalti marcado a favor do Botafogo Boa chance para aumentar a contagem jogando diante da sua torcida Pedro Tonzá vai para a bola e não desperdiça, bola no canto Sem chance de defesa para o goleiro adversário Pedro Tonzá marcando portanto o segundo gol do Botafogo na partida E o placar poderia ter ficado ainda maior Nesse lançamento cumprido para Micael, ele vai ganhar na velocidade e ser derrubado dentro da grande área Mais um pênalti marcado a favor do Pantera O próprio Micael vai para a bola e manda o chute na trave Despediçando assim a chance do terceiro gol Final de jogo no CT, Manuel Leão, 2 para o Botafogo Classificado a próxima fase, 0 para a Inter O Pantera já estava classificado e com a vitória confirmou a segunda colocação na sua chave Ficando apenas um pontinho atrás da equipe do Santos Confira agora como foram os resultados desta última rodada varda pela terceira fase do Paulista Sub-17 Nós tivemos além da vitória do Botafogo, 2 a 0 para cima da Inter de Limeira A vitória do Santos em casa no CT Rei Pelé, 3 a 1 contra a equipe do São Bernardo A classificação final do grupo 19 nós temos o Santos em primeiro com 13 pontos O Botafogo em segundo com 12, as duas equipes qualificadas para a próxima fase Eliminados São Bernardo com 5 pontos e Inter de Limeira com apenas 4 A próxima fase é a fase quarta de final, onde nós vamos começar com os mata-matas Confira na sua tela a partir deste sábado, às 10h45 Vamos ter Botafogo contra o Grêmio Prudente Jogo bom, jogo importante para você comparecer no sábado pela manhã A partir das 15h para as 11h da manhã Você vai lá prestigiar e apoiar os meninos do Botafogo Botafogo Grêmio Prudente, primeiro jogo em Ribeirão Preto O próximo lá em Presidente Prudente Nós teremos ainda Red Bull Brasil contra o Santos O Palmeiras enfrentando o São Paulo E fechando as quartas ao Dax contra a equipe do Corinthians E para você agora, torcedor botafoguense, que está super feliz da vida Com a vaga carimbada para a Série C do próximo ano Veja como foi a conquista de um empate suado Sofrido, duro, minuto a minuto, 0x0 contra o São Caetano Que foi suficiente para levar o fogão de volta à Série C do Brasileiro Vai para você curtir a grande decisão do Botafogo em São Caetano do Sul O árbitro Thiago Duarte Peixoto autoriza E vão correr atrás da bola Botafogo e São Caetano Em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro Torcida botafoguense comparecendo em bom número No estádio Anacleto Campanelli fazendo a sua festa Dentro de campo, Botafogo começa melhor E tem essa chance com Diego Pituca Mais um lance do Pantera, Augusto Ramos cobra a falta E vai ter uma grande confusão na área e mirita Acabecei, mas a zaga do São Caetano afasta Neto cobra a falta e Neneca espalma para esse canteio Mais uma vez o Neto tentando surpreender o goleiro botafoguense Mas o camisa 1 estava mais esperto e mandou a bola pela linha de fundo São Caetano na pressão, mais uma falta cobrada direta E Neneca mais uma vez Dá um tapinha na bola para fora Neneca mostrando que seria um dos grandes nomes do Botafogo na partida Que vale o acesso para a Série C Segundo tempo agora de bola rolando 45 minutos decisivos para o azulão e também para o tricolor Vitinho cruza na medida para Diego Pituca Que erra o cabeceiro e manda a bola por cima Talvez é uma das principais chances do Botafogo na partida Cruzamento preciso do camisa 10 Mas Diego Pituca não pegou bem na bola Agora a boa jogada dele, Diego Pituca Que passa pelo marcador, cruza para trás Mas ninguém aparece para tocar para o gol Saulo defende com tranquilidade no centro da meta Cobrança de falta de Vitinho Após a confusão na área, a bola é cortada Vitinho tenta sair jogando Mas acaba tendo que cometer a falta para matar o contra-ataque E aí recebe o segundo cartão amarelo E na sequência o vermelho Botafogo um homem a menos Ainda aos 23 minutos da etapa complementar Começando aí o grande sufoco para a torcida botafoguense Mais de 30 minutos intermináveis De grande pressão do São Caetano viria pela frente E o Pantera tentando se segurar ao máximo Para garantir o resultado que interessava ao clube O empate para ter assim o acesso à Série C do Campeonato Nacional Lançamento na área do Botafogo Ricardinho domina com o braço E não consegue finalizar Na sequência o Wesley acerta o travessão do Botafogo De novo para você O chute de Wesley que mirava o ângulo E a bola estoura no travessão Na sequência Bruno Recife vai ficar com a sobra E chuta por cima do gol O Neneco já estava vencido Após ali o lance que Mirita salvou Na primeira tentativa E depois o Bruno Recife mandou por cima Do gol botafoguense Mais São Caetano no ataque Mais uma bola bem tramada por ali E Dudu salvou o Pantera O gol que parecia certo O volante botafoguense acompanhou o lance E salvou com o toque em cima da linha Era de verdade a noite do Botafogo No contra-ataque Francis contra três jogadores O São Caetano Ele tenta passar na base da habilidade E acaba ali tocando fraquinho para o gol Saulo defendeu sem problemas O Neneco afasta o cruzamento Na sequência A falta é marcada E repare que Baratela Volante do Botafogo Começa a passar mal Cai no gramado E pede atendimento médico A preocupação grande ali com o volante botafoguense Que saiu de campo E não voltou mais O Botafogo ficou ali nos minutos finais Da partida decisiva Em São Caetano do Sul Com dois jogadores a menos Para aumentar ainda mais A apreensão do Pantera No cabeceio Neneca Faz a sua última grande defesa Para garantir um empate fora de casa Mais uma vez no cabeceio Que ia encobrir o goleiro do Botafogo Mas ele saltou E impediu o gol da equipe do São Caetano Que partiu para o ataque mais uma vez Mas nada pôde fazer E aí no apito final Começou a grande festa botafoguense Final de jogo em São Caetano do Sul Para a festa tricolor Zero para o Botafogo Zero para o São Caetano E o Pantera Garantido na Série C de 2016 Vamos conferir agora Como foram os demais confrontos Os jogos que já foram realizados Pela fase de quartas de final Que já definiram Além do Botafogo Mais dois times qualificados Para a Série C do próximo ano Na sua tela agora Nós tivemos aí portanto a confirmação São Caetano zero Botafogo zero Botafogo passou pelo placar de 2 a 1 No jogo de ida Nós tivemos outro empate em 1 a 1 Entre Ipiranga e Caldense A decisão foi para as penalidades 4 a 3 para o time gaúcho Que garantiu seu acesso Para a Série C do próximo ano E em Belém do Pará O Remo não teve dificuldades Passou pelo operário Pelo placar de 3 gols a 0 Já havia vencido o jogo de ida Portanto o Remo qualificado Com a melhor campanha E vai enfrentar o Botafogo Na próxima fase Na fase de semifinal Valendo vaga Para a grande decisão Da Série C deste ano E na noite desta segunda-feira Estão jogando Lajadense e River Jogo lá No Rio Grande do Sul O River do Piauí Já venceu o jogo de ida Pelo placar de 3 gols a 0 E está muito próximo De garantir também A vaga na Série C do próximo ano E também um lugar Na decisão da semifinal Da Série D do Campeonato Brasileiro Bom, portanto Parabéns a toda a torcida botafoguense Pela conquista do acesso Tanta gente envolvida Tanta gente que colaborou Da maneira como pôde Prestigiando Comparecendo no Estado de Santa Cruz Apoiando o time Participando Do sócio-torcedor Botafanáticos Muito obrigado a você Que confiou No trabalho dessa diretoria Dos jogadores E claro também Da nossa comissão técnica E como não poderia deixar De ser diferente A festa né Que começou em São Caetano do Sul Veio para as ruas E avenidas de Ribeirão Preto No sábado Uma grande festa Parou a cidade Confira agora Como foi a carreata Do acesso Em todas as ruas E avenidas de Ribeirão Preto Que é importante Que mobilizou todo mundo Para festejar Este grande acesso E a vitória do Botafogo E é por isso que eu canto assim Hoje é o gol É botão fogo, caralho É botão fogo, caralho É botão fogo, caralho Bota fogo, porra É botão 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 fogo, caralho 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 Eu vou pra Série C, eu vou, eu vou, eu vou Amazgar, eu acho que a maioria sabe cantar essa música aqui e acho que ela simboliza o que nós somos A amizade, a amizade, vem mesmo a força do tempo e a resistência A amizade, a amizade, vem mesmo a força do tempo e a resistência A amizade, a amizade, vem mesmo a força do tempo e a resistência A amizade, vem mesmo a força do tempo e a resistência Bom, esse é um sonho da nossa coletividade que graças a Deus a gente conseguiu materializar isso Um sonho, um trabalho de muita gente que veio já há muito tempo e agora nós conseguimos concretizá-lo Agradeço a minha família, agradeço a torcida do Botafogo pelo apoio e dedicamos essa conquista a toda a nossa coletividade A amizade, a amizade. Que não come fogô Fafundo, chora Colocê, pro fogô, bebê no vinho Lazéria É o meu caminho Colocê, pro fogô, bebê no vinho Lazéria É o meu caminho Tá aí, portanto, valeu demais pela festa da nação botafoguense Obrigado pelo carinho da sua audiência Prometemos voltar na próxima semana Fique ligado, hein? Já nesse final de semana, o primeiro jogo da semifinal contra o Remo No outro final de semana, o primeiro jogo vai ser em Ribeirão Preto No Estádio Santa Cruz No outro final de semana, a partida vai ser realizada no Estádio Mangueirão Lá em Belém do Pará Muito obrigado pela sua audiência Temos um encontro marcado na próxima semana Aqui sempre pelo canal oficial do Botafogo no YouTube Youtube.com.br TvBotafogo Oficial Tchau, pessoal, até lá! Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Quando solta a cansa e me engore E que a galera do Pantera não é mole Quintenta TvBotafogo Um photos TvBotafogo TvBotafogo Eu vou te cả TvBotafogo